Os aviões da FAB, um avião da FAB com as urnas funerárias de três vítimas da queda da aeronave em Vinhedo, ali no interior de São Paulo, chegou na tarde de hoje ao aeroporto de Cascavel. Então esses copos começam a chegar, começam a voltar ali para Cascavel. A aeronave que foi cedida ali é uma K6 390 para o translado. A aeronave é militar, saiu da base lá de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, por volta das 3h13 da tarde. E antes de partir, inclusive, teve uma celebração religiosa ali no local e duas urnas foram embarcadas para Cascavel e outra para Pelotas. Em nota, inclusive, a prefeitura de Cascavel fala, Fernando, e o pessoal de casa, que a polícia, todo tipo de translado, farão a escolta dos veículos funerários e também dos familiares que desejarem ir até o aeroporto. Agora a gente tem também um vídeo que mostra um último abraço de uma das vítimas do acidente aéreo com seu filho. Esse vídeo aí, ele mostra o adeus, talvez, a gente nunca sabe. Então, de fato, eles conseguiram talvez se despedir de alguma forma ali. Que é uma das vítimas que a Denilda, de 62 anos, ela estava embarcando ali de Cascavel, no oeste, aqui do nosso estado. Ela estava seguindo para Brasília para visitar a mãe de 93 anos e também um dos filhos. E aí, um abraço emocionante que a gente conseguiu, esse flagrante está rodando nas redes sociais. Enfim, talvez a Denilda tenha conseguido se despedir pelo menos de um dos filhos, Fernando. Pois é, complicado, hein? Olha isso aqui, ó. O Ministério Público derrubou 31 perfis suspeitos de aplicar golpes em relação à queda do avião. Você acredita? Gente inventando perfis falsos para ganhar dinheiro. Em meio a uma tragédia, assim, né? A gente acompanhou lá, mostra as imagens lá de Cascavel, né? Os caixões chegando, famílias chorando, sofrendo nesse momento. E aí, pessoas tendo a coragem de inventar perfil falso para arrecadar dinheiro. E aí, pessoas tendo a coragem de inventar dinheiro.